Turminha, o segundo bloco, com meus amigos de sucesso, com o Alex Neves. Tudo bem? Olá, Cris. Muito contente de estar aqui, muito contente por você estar aqui. Eu que fico contente. Um quadro super interessante, onde a gente passa dicas também para as pessoas, né? Apresentam novas empresárias de sucesso, como a Liane, que está aqui, vai falar sobre a empresa dela, como tudo começou também. Né, Liane? Muito obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, Alex. Eu sou a Liane Grassi, da On The Road. A On The Road é uma empresa que começou com uma escola de idiomas e hoje nós temos uma escola de idiomas e uma escola de negócios. Temos duas unidades que trabalham o inglês e outras línguas, mas principalmente orientada, voltada ao cliente, aquilo que os nossos clientes querem e gostariam de conseguir para as suas vidas. Vocês preparam as pessoas para o negócio, é isso? Preparamos as pessoas para os negócios, para a sua vida pessoal e profissional, porque muitas pessoas estão nesse momento A, mas elas querem estar no momento B. Então, o que elas precisam para isso? Então, no primeiro momento, nós entrevistamos as pessoas para ver o que elas querem, por que elas querem, por exemplo, aprender um idioma. Por que o inglês? O inglês é uma língua que é falada no mundo todo. Universal, né? Universal, trabalha a comunicação, então te abre portas, você conhece muito, você aprende. Nós somos uma aceleradora de conhecimento, nós até nos nominamos assim, porque nós fazemos exatamente isso. Nós oportunizamos as pessoas esse conhecimento através dos idiomas e do que mais nós pudermos oferecer, como negócios. Ah, que interessante. Então, se alguém procurar vocês, vocês ajudam nessa parte em reuniões e... Com traduções. Com traduções. Olha que bacana. Então, se alguém se interessar, entra em contato aí. Não é, Alex? Qual que foi a tua ideia chamar a empresa dela? Bom, você sabe... O objetivo, né? O Liane, quando a gente conta uma história real, verdadeira, os filmes de história real, a que chama mais atenção. Então, é uma história real aqui. Eu chegando em Curitiba, eu conheci a Liane e foi fantástico. Como é uma escola de idiomas e negócios também, o fato de você reunir as pessoas lá, fazer a conexão com pessoas. Eu saí de lá com quatro clientes muito exigentes, um CEO de uma empresa americana, outro alemão. Então, isso é uma característica incrível da Liane, de conectar pessoas. E a outra característica, um outro valor que eu vejo da On The Road Center, a escola de idiomas da Liane, e ela é a empresa mais a equipe, é o fato de ela trabalhar hoje um conceito, que você falou muito de valores, né? A sensação que as pessoas querem é, poxa, me dá algo que realmente funciona. E ela, na verdade, eu perguntei para ela uma vez, Liane, o que você ensina em inglês? Não, Alexandre, eu desbloqueio o que impede um adulto a aprender a aprender, não é isso? Sim, porque as pessoas, vamos falar um pouco do inglês, né? A empresa começou há 26 anos, fazemos agora, 26 anos em julho. E o que acontecia, né? Muitas pessoas iam nos procurar, mães e alunos até, que queriam fazer inglês também, mas não conseguiam. Eu lembro de uma mãe que a mão suava e dizia assim, Por favor, será que você pode me dar aula? Uma aula particular, porque eu começo a pensar em inglês e aquilo já me assusta, me apavora, a Deus o livre ter que falar inglês com alguém. Eu disse, mas por quê? Que tipo de trauma? O que aconteceu com você? Ela disse assim, ah, quando eu era criança, nós mudamos de cidade, eu fui para uma escola na qual a professora achou que todo mundo falava inglês. Eu nunca tinha estudado inglês. Ela me expôs na frente de todo mundo. E daí criou aquele trauma. Então, muitas pessoas têm esse bloqueio com o idioma, né? Muitas pessoas. E muitas pessoas também são mal informadas. Ah, eu preciso fazer um teste internacional. Ah, eu preciso fazer só conversação. Eu preciso... Mas por quê? De onde vêm essas informações? Então, quando nós sabemos para que é que a pessoa precisa do idioma, daí nós descobrimos o que de fato ela precisa fazer, né? Então, foi um... Até o Alex antes me perguntou qual é aquela pergunta que você queria me fazer a respeito dos momentos. Claro, posso fazer pergunta aqui agora? Claro, fica à vontade. É uma pergunta muito poderosa, né? Porque é uma pergunta poderosa, ela aumenta a tua capacidade de resposta, né? Responsabilidade, habilidade de responder perante as adversidades da vida, né? Liane, o que... Falando em inglês aqui, traduzindo, define moments, momentos que definiu a tua vida, que você se tornou quem você é e a empresa. Quais são, assim, os três define moments, momentos que definiu você como empreendedora, como a escola de negócios e dentro disso, falando isso, é claro, você dá a dica... Pro pessoal. Pro pessoal de empreendedorismo. Eu, na verdade, eu tenho formação em empreendedorismo e estratégia, mas isso veio bem depois do início da escola, né? Então, a escola, ela iniciou porque eu tinha quatro empregos, eu dava 60 horas por semana e, no momento, alguém disse, mas escute, por que você não faz um negócio seu? Eu disse, é, por que não? Então, eu troquei um deles, né? Dos quatro, eu troquei um. Montei uma escola que era uma salinha, eu era a pessoa que abria, que fechava, que limpava, que era recepcionista, era tudo na escola. E larguei o emprego. E, aos poucos, isso foi se mostrando bem interessante. Então, esse foi o primeiro momento. Foi crescendo, aos poucos foi crescendo, eu fui fazendo outras coisas, fazendo outros cursos. Daí, a segunda coisa que eu acho que aconteceu, eu resolvi fazer um MBA. Eu sempre gostei muito de negócio. Eu disse, eu quero entender mais de negócios para que a minha empresa cresça mais. Daí, eu fiz esse MBA, tive colegas ótimos, eu sempre comento com as pessoas, ah, eu quero fazer um curso de pós-graduação. Faça o qual? Faça aquele em que você vá até a turma e os seus colegas sejam as melhores pessoas para o teu convívio. Não é a escola, não é o professor, são os colegas, porque vocês vão crescer todos juntos e todo mundo vai te ensinar a fazer alguma coisa. Então, esse foi um segundo momento que eu achei, assim, fantástico. E nós começamos, e daí eu comecei a trabalhar em company. Nós começamos a trabalhar com várias empresas e oferecer serviços para essas empresas, inclusive de tradução, tradução simultânea. Hoje, eu sou tradutora intérprete de conferência também. E isso foi aumentando o número de clientes e de parcerias. E, por fim, o mestrado, que eu acabei fazendo em empreendedorismo estratégico, e daí abrir o braço, down the road, que já era uma consequência, que era a consequência de ensinar negócios. E hoje a gente pode ensinar negócios em português e em inglês, que fica bem bacana. Pode fazer um canvas em inglês. Olha, fantástico. Essa é a sua vantagem competitiva, né? Eu acredito que sim. E isso é bacana que você falou que prepara a pessoa no pessoal dela também, na vida pessoal dela também. Na vida pessoal e profissional. Desenvolvi um material sobre isso. Então, são vários... Para você ser uma pessoa de sucesso, você tem que trabalhar toda a sua vida. O seu psicológico, a sua vida. Você é um ser completo. Então, você precisa estar bem de saúde. Você tem que estar bem emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente. Então, como é que nós fazemos isso tudo? Todas as sextas-feiras, existe o horário down the road, que é sextas-feiras pela manhã, que é oferecido uma mentoria gratuita. Então, nesse horário, as pessoas podem ligar para a empresa e dizer Ah, eu gostaria de analisar como é que está a minha vida ou como está a minha empresa. Então, isso é algo que vocês podem fazer. Vocês podem ligar, marcar, sexta-feira e fazer essa... Ter essa conversa comigo. Sou eu que vou atender vocês. Maravilha. Então, você pode passar o contato aonde que encontra você, Liliane. Então, o BC Center, que é a escola de negócios down the road, fica localizada na rua Conselheiro Carrão, no Juvevê, e o telefone é 3387-7007. Só ligar e marcar as sextas-feiras para essa primeira mentoria gratuita. Isso é bacana, quer falar alguma coisa? Sim, sim. Então, eu anotei aí vários valores, né? E um valor que eu, como diretor de expansão da Next Step, nós usamos isso que, basicamente, um trabalho de modelagem, o que a Leandro falou, que são os três pilares hoje da Next Step, da mídia digital, na qual eu cuido dessa parte de desenvolvimento humano. O Elv, que daqui a pouco vai estar também aqui. São três coisas. Humildade para aprender, não ter ansiedade para praticar, e não ter egoísmo para transmitir por outro. E, dessa forma, você acaba expandindo, sendo um ponto de referência, que é o que a Next Step, trazendo você aqui para esse quadro, você passar essa mensagem de exemplo. Liderança, resultado, arrasta. Ponto. Então, muito bem. É isso que eu queria pontuar aqui com vocês que estão aí. É, temos novidades, né? Nós trabalharemos juntos numa plataforma digital. Nossa, muito, muito, muito. Vai ser bem interessante. É, e só para finalizar, a Next Step é isso. Ela trabalha com mídia digital, desenvolvimento de aplicativos, websites, cursos online. Então, você que está aí, pode entrar em contato conosco, ou talvez participar aqui também do programa da Cris. É isso aí. Obrigada, Eliane, pela sua participação. Obrigada por ter vindo, passado para a gente tudo como você começou, a tua vida e o teu objetivo de transmitir para o povo, né? Obrigada. Obrigada.